Olá, tudo bem com você? Eu sou Arnaldo Pereira dos Santos, sou psicólogo e profissional de recursos humanos. Estou aqui para a gente conversar sobre departamento pessoal, é mais um vídeo da série sobre o departamento pessoal e hoje eu vou estar falando dos sistemas integrados de administração de pessoal. Como você sabe, as empresas para agilizar o processo, elas adotam sistemas informatizados e hoje com o avanço da internet, cobertura nacional, mundial, os sistemas de folha de pagamento, eles agilizaram muito o processo de elaboração das tarefas da área. Então, nós conseguimos, desde aproveitar um cadastro de um candidato que se inscreveu no trabalho conosco, eu posso transformar em empregado, completando alguns dados adicionais e esse dado ir para a folha de pagamento, ir para o sistema de ponto, ele também gerar dados compatíveis para os benefícios, não é? Que são os cadastros de assistência médica, vale transporte, vale refeição. Evoluindo, nós também conseguimos preparar a documentação para a folha de pagamento. Você sabe que algumas empresas têm filiais pelo interior, em outros estados e, dependendo do sistema, ele está habilitado para que a internet seja uma fonte de comunicação desses dados. Eu coloco, habilito no equipamento da minha filial alguns dados de entrada, não é? Como faltas, atrasos, horas extras, benefícios entregues de forma adicional e ele, a unidade, lança esses dados e envia por arquivo de sistema para a base de dados da folha de pagamento. Uma outra vantagem que a área de administração de pessoal teve por causa da informatização da informatização da internet é que ela também, ela consegue, ao terminar o processo de folha de pagamento, gerar os olerites, gerar relatório, possíveis de serem acessados da máquina do empregado, da máquina do colaborador. Então, de certa maneira, ao longo do tempo, a área de administração de pessoal, ela ganhou em produtividade, ela ganhou com uma qualidade de informação muito boa. Uma outra vantagem que o sistema integrado de folha de pagamento oferece é a integração com a área contábil, com a área financeira. Então, hoje, quando a gente encerra nosso processamento de folha de pagamento, eu consigo gerar informações quase que instantâneas para a contabilidade, para ela atualizar a provisão de férias, para ela contabilizar os lançamentos contábeis da folha de pagamento. Na área financeira, eu consigo gerar para os variados bancos que a empresa trabalha, a listagem de crédito do salário, de crédito das férias, quando eu tenho várias rescisões, eu consigo liberar, habilitar para o meu financeiro, gerar o pagamento do ex-funcionário, as rescisões também geram as guias do FGTS. Então, a integração do trabalho de folha de pagamento, ela veio para ficar e isso faz com que o meu profissional seja exigido dele cada vez uma qualificação mais sólida, mais consistente, que ele saiba não só executar o cálculo manual, mas ele saiba analisar os relatórios que o sistema de folha de pagamento gera. Então, a atividade de folha de pagamento de pagamento pessoal, ela ganhou um refinamento, um requinte, que requer que cada vez mais o nosso profissional de departamento pessoal se atualize, se familiarize com os variados sistemas informatizados, ok? Então, eu vou encerrando por aí, espero que você tenha absorvido, assimilado as informações que eu acabei de passar e que se você estiver no processo de escolha do teu fornecedor de administração pessoal, você veja no mercado aquele que tem a característica da sua empresa, ok? Eu sou Arnaldo, eu estou em todas as redes sociais, espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, seu comentário, compartilhe as informações, me siga no canal do YouTube e eu vou ficando por aqui. Eu vou deixando meu forte abraço e tchau! Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!